Jornal do Almoço, oferecimento Melita, cheiroso, gostoso, quentinho. E Ibagi, sempre o lugar certo. Olá, boa tarde. A segunda-feira amanheceu meio nebulosa aqui na grande Florianópolis. Olha só essa imagem da capital agora, nesse exato momento. Sabe o que é isso aí? Isso não é nuvem não, isso é fumaça. Fumaça de um grande incêndio em Palhoça, que já chegou inclusive a algumas cidades vizinhas. É que desde ontem o fogo atinge a Serra do Tabuleiro. Os bombeiros estão trabalhando na região, mas ainda não conseguiram controlar totalmente as chamas, que já destruiu uma área com uma extensão de aproximadamente 20, 22 campos de futebol. A situação lá é bem preocupante. E hoje pela manhã a gente acompanhou o combate ao incêndio. Veja. O fogo está chegando perto de casas e os moradores tentam, como podem, evitar que o incêndio se aproxime ainda mais. E nesse momento que a gente consegue observar, o morador aqui tenta pelo menos diminuir um pouco as chamas. E claro que fica um receio muito grande. Inclusive eles contam com o apoio e o auxílio do helicóptero aqui, o Águia, da polícia militar, que traz nesse momento e joga um pouco de água para tentar apagar as chamas. Eu venci apagado, eu posso ficar tranquilo e deitar para dormir, porque está preocupante. O Jornal do Almoço vai mostrar o trabalho duro de quem está desde ontem tentando apagar o fogo. Nós continuamos acompanhando a situação das pessoas que passaram por transplantes e que agora não estão encontrando medicamentos fundamentais para continuar o tratamento. Na semana passada, quando estivemos aqui, eram 24. Agora são 20. Dos quatro que chegaram, dois são imunossupressores. Em greve. Os agentes da Guarda Municipal começaram hoje oficialmente a paralisação. 30% das atividades devem ser mantidas. Hoje é dia do JA Explica. Nós temos acompanhado diariamente, principalmente em telejornais, que o governo federal quer dar uma mexida significativa nas regras, principalmente na aposentadoria do brasileiro. A semana está começando com muita nebulosidade, alguns nevoeiros novamente pela grande Florianópolis. Mas a tarde ainda tem temperaturas subindo um pouco para a época do ano. No entanto, aquele ar frio, forte, típico de inverno, já tem data para chegar. E tem ainda toda a passagem da tocha olímpica pela grande Florianópolis no fim de semana. Acho que esse aqui completa, com certeza, a minha carreira. É a partir de agora, no Jornal do Almoço. Bom, o Jornal do Almoço de hoje começa mostrando uma visita ilustre que Florianópolis recebeu ontem. A tocha olímpica. Ela voltou ao estado no último sábado, depois daquela passagem rápida na semana passada por três cidades na região oeste. Ainda hoje, aqui no Jornal do Almoço, o trabalho para controlar um incêndio que desde ontem, mais uma vez nessa época do ano, atinge a Serra do Tabuleiro em Palhoça, a partir do Marciambu. Fogo está chegando pertinho de casas. E os moradores tentam evitar, como podem, mais destruição. Mas antes, no próximo bloco, agentes da Guarda Municipal de Florianópolis estão oficialmente em greve, ou paralisação, como queira. O JA explica hoje a questão da Previdência Social. Você fica meio confuso com tanta informação que circula sobre propostas na chamada mudança da Previdência? Então vamos tentar entender melhor o que está acontecendo e o que vem sendo discutido. A gente volta já, é rapidinho. E o Jornal do Almoço está de volta com a paralisação da Guarda Municipal de Florianópolis. A partir de hoje, os agentes estão oficialmente em greve. Então vamos até a sede da Guarda, em Coqueiros. A Renata Kerber está lá na sede e tem mais informações. Boa tarde para você, Renata. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Obrigado, Cleber. Menos mal, não é? Porque não seria só do 17º Batalhão de Joinville. Isso aí atingiria praticamente todo o Estado. Continuamos de olho. A seguir, no Jornal do Almoço, olha só. A situação dessa estrada. É ela, sim, totalmente no escuro. Mas sabe o que é grave? É que essa estrada é uma serra, onde a iluminação é praticamente fundamental. É importantíssima. Tem as informações da previsão do tempo para esta semana com o Leandro Puchowski. É rápido, a gente volta já. Um minutinho. Olha, vira e mexe, a gente mostra aqui no JA acidentes graves com muitas mortes, especialmente em serras e especialmente na Serra Dona Francisca, no norte do Estado. Quem passa pela rodovia precisa tomar atenção redobrada. Só que a estrada que já preocupa muito agora está passando por um outro problema. Parte da serra é totalmente escura hoje. São quase 50 postes que estão sem energia, sem luz. Justamente no trecho onde está uma das curvas mais perigosas. Valeu, Leandro. Obrigado, hein? Tchau. A seguir, no Jornal do Almoço, tem mais informações importantes para você. O trabalho duro dos bombeiros para tentar controlar o incêndio que desde ontem atinge a Serra do Tabuleiro, aqui em Palhoça. O fogo está chegando perto das casas e os moradores tentam como pode evitar mais destruição. Nós continuamos acompanhando a situação das pessoas que passaram por transplantes e que agora não estão encontrando medicamentos fundamentais para garantir o transplante, para continuar o tratamento. Na semana passada, quando estivemos aqui, eram 24. Agora são 20. Dos quatro que chegaram, dois são imunossupressores. Nós vamos mostrar um museu que nasceu da paixão de um homem pela tecnologia e que hoje mostra a crianças de toda a região coisas que elas nem imaginavam que existiam há pouco tempo atrás. E a celebração da vida da mulher mais velha do Brasil, que mora aqui no Estado. Ela completou ontem só 113 voltinhas em torno do Sol. 113 anos. Já pensou? Nós já voltaremos. Bom, nós estamos de volta para falar de um grande incêndio em Palhoça. O incêndio que está atingindo o Maciambu ali embaixo, a parte da Serra do Tabuleiro. Fogo começou ontem, no começo da tarde, já chegou às cidades vizinhas. Há três anos não se registrava nada parecido, muito embora isso seja mais ou menos comum nessa época, mais seca. A gente pode ver daqui imagens da fumaça que já passou pelo Morro dos Cavalos, pelo nosso Cambirelli, que acaba atingindo a região da Grande Florianópolis. Nossa equipe esteve lá hoje cedo acompanhando o trabalho dos bombeiros, que desde ontem enfrentam muita dificuldade para tentar controlar o fogo. Dedicação e um parabéns. Para conhecer o Museu da Informática, você tem que ligar para 048-9997-7095. Está aqui, liga para esse número, 9997-7095, e aí você vai agendar um horário e pode ser inclusive em grupos. Está legal? Hoje a gente vai encerrar o JA celebrando a vida. Celebrando a vida de uma mulher que já viu muita coisa e que ainda tem força para ensinar muito para a gente. É a história da mulher mais idosa, mais velha do Brasil, que mora aqui em Santa Catarina. E é com 113 anos da dona Alida que a gente se despede hoje. Uma ótima tarde para você. Parabéns, parabéns. Dona Alida Gruba Hood comemorou com muita lucidez nada menos do que 113 anos. Ela já é considerada a pessoa mais velha da América do Sul e a 18ª mais idosa do mundo. E junto dos familiares e amigos, relembrou histórias de uma vida que começou ainda no século passado. Quando Dona Alida nasceu, em 1903, o Brasil ainda era uma jovem república. Rodrigues Alves acabava de assumir como o quinto presidente da história do país. Aos 10 anos, a jaraguaense viveu os dias sombrios da Primeira Guerra Mundial. Passou pela Revolução de 30 e viu Getúlio Vargas chegar ao poder. Já com 40 anos, reviveu o terror de uma Segunda Guerra Mundial, ainda mais sangrenta e assustadora. Sofreu com os brasileiros a decepção da Copa de 50, mas comemorou as conquistas do Primeiro Mundial em 58, o bicampeonato no Chile em 62, o tri espetacular no México em 1970, o tetra sofrido nos Estados Unidos em 94 e a última conquista brasileira na Ásia em 2002. Ouviu as primeiras transmissões de rádio, assistiu ao sonho das imagens de TV e se surpreendeu com o nascimento de uma nova revolução. Viu de perto o surgimento de muitos ídolos e a despedida de tantos outros. Acreditou que a intolerância cairia com o muro, até que as torres também caíram. Em mais de um século, assistiu à ascensão de 11 papas, acompanhou 30 Olimpíadas e ajudou a eleger mais de 30 presidentes da República. Poucas pessoas no mundo testemunharam tanta coisa por tanto tempo. São exatos 41.245 dias vivendo a história. Parece muito. Não para quem ama a vida. Jornal do Almoço Oferecimento Melita Cheiroso Gostoso Quentinho Ibagi Sempre o lugar certo